Delta Supermercados, tá no ponto aí? Solta lá, vamos ver as promoções do Delta, vai! Tô aqui, gente, escolhendo o meu pré-treino, tá? Da academia, uma bananinha, faz bem pra cãibra, não da cãibra, tá? E eu vou escolher também aqui, olha gente, que coisa colorida, mais bonita aqui, tudo bonitinho, olha só, lavadinho também, ó. Ó, sabe onde? É claro, aqui no Delta Supermercado, gente, aqui ó, é o fim de semana do consumidor, eu tô aqui nesse lugar aqui maravilhoso, cheio das frutas, cheio de verdura, legumes, ó, seja saudável, coma vegetais de cores variadas. Gente, quer mais coisa colorida aqui? Só no Delta Supermercado, então venha conferir aqui, ó, as ofertas desse final de semana. Papel higiênico Fence, com 16 unidades, muito mais barato, por apenas R$ 13,98 cada. Hum, cheirinho de roupa macia e lavada, detergente em pó, ou uma lavagem perfeita, 800 gramas, por apenas R$ 7,49 cada. E dá pra ficar mais barato, com o cartão classe A, por apenas R$ 6,49 cada. E na cozinha não pode faltar o óleo de soja Suavit, 900 ml, por apenas R$ 3,59 cada. E pra quem tem o cartão classe A, está por apenas R$ 3,39 cada. Hum, olha o cheirinho de almoço, feijão carioca solito premium, 1 kg. Barato demais, R$ 5,89 cada. Já comprou a carne pra semana? Aqui no Delta tem muito barato, contra filé bovino e guatemipeça. Está por apenas R$ 24,99. Já viu as ofertas? Então agora você vai ter que vir aqui pro Delta Supermercados. E também, ó, temos no WhatsApp, envi, quero, para o número que vai aparecer aí na tela. E você vai receber as ofertas que tem aqui no Delta Supermercados. Agora eu vou continuar aqui no Wartfruit. E a gente vai comprar algumas verduras aqui, porque eu estou na minha dieta. Aqui continuar nesse mundo aqui colorido demais e muito natural. E venha você também para aproveitar as ofertas aqui do Delta Supermercados. Delta Supermercados, cada dia melhor. Delta Supermercados, cada dia melhor. Vai no Delta, viu, gente? Vocês vão adorar. Delta Supermercados, cada dia melhor. 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 Delta Supermercados, cada dia melhor.